E aí você que se liga no canal, mais uma super aula de um super lançamento. Henrique e Juliano, a música Culpados, eu vou trazer como sempre no detalhe, então vem comigo. Se você ainda não é inscrito no canal, não perca tempo, se inscreva e ative as notificações, o canal está lindo, 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 muito conteúdo top para alavancar o seu violão do iniciante ao muito avançado. E é claro, deixa aquele mega like para me ajudar no crescimento do canal, participe do meu grupo de Telegram para fazer o download dessa cifra completinha, assim como tudo o que rola aqui no canal. E eu também te convido a me seguir lá no Instagram, porque está rolando muito conteúdo extraordinário de violão, para alavancar também os seus estudos, você não pode ficar de fora. Então bora para a aula. Primeiramente a gente vai utilizar aqui o capotraste na primeira casa e vamos ter os seguintes acordes. Ré menor. Si bemol com nona. Pode usar o si bemol também se quiser. Sol menor. Dó. Vai aparecer na música também o Lá menor. E vai aparecer na música também o Fá. O começo da música, a introdução e o começo da música vai ser com esse ritmo. Dando exemplo aqui no Ré menor. Desce. Sobe, desce, desce. Sobe, desce, desce. Assim, olha. Novamente. E a gente tem a sequência de introdução da música que vai ser Ré menor. Dó, si bemol. Sol menor. E Dó. E aí a gente vai fazer essa sequência novamente duas vezes no começo da música. A segunda sequência da música vai ser Ré menor. Dó, si bemol. E aí a gente já entra na levada mais sertaneja. E eu gostei. E eu gostei de fazer dessa vez essa aqui sem o abafamento. Que vai ser assim, olha. Dando o exemplo do Ré menor. Desce, sobe. Desce com o dedo 1, 2 e 3. Tipo com a unha, né? E desce de novo com o polegar e sobe. E para finalizar, desce e sobe. Movimento completo. Novamente. E a gente vai fazer o seguinte, olha. A sequência vai ser Ré menor. Dó. Fá. Lá menor. Si bemol. E o Dó. Certo? Esse Dó é dois tempos, né? Na música mesmo, eles não tocam o Dó. Mas dá para entender que é o acorde de Dó pelo vocal que eles fazem. As notas que eles cantam. Mas então a sequência do refrão. E depois da sequência. Depois do refrão vai ser aquela mesma. De Ré menor. Si bemol. Sol menor e Dó. E a gente volta naquela sequência. De Ré menor. Si bemol. Fá. Lá menor. Mas aí você vai estar com a sua cifrinha bonitinha aí. Que você vai baixar lá no grupo de Telegram. Para poder acompanhar. Treina, treina e toca comigo. Vamos lá? Tchau. 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 Amém. 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 Amém.